Música 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 Vocês tem milkshake? Tem, tem chocolate, morango, flocos e um novo sabor de pistache Quanto que tá? R$19,90 R$19? Só um minutinho, tá bom? Tá bom, aham Música Obrigado Tá bom, obrigado Música 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 Oh, dá um golinho do teu milkshake? Desculpa, mas você já almoçou hoje? Não, hoje eu não almocei, eu não comi nada, minha barriga tá até doendo. Então você não pode tomar milkshake, faz mal pro estômago. Se você tivesse até almoçado, eu até daria um golinho, sabe? Porque aí não faria mal. Mas como você tá com o estômago vazio, não dá. Você brincou com a pessoa errada. Você não deveria ter tirado o sarro de mim assim, tá? Moço, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, tá brincando comigo. Como que eu fui furar meu pneu? Ah, sai agora. Meu Deus do céu. Tomara que chegue no posto ali. Por que as coisas estão dando errado pra mim, cara? O que eu fiz pra merecer esse tipo de coisa? Meu pneu tá murcho. Furou o pneu. Vamos ver se tá tendo de chegar ali no borracheiro. O que eu fiz, Deus? O que eu fiz, não? Olha, nem quer mais encher esse. Pelo amor de Deus, cara. Eu não acredito nisso. É brincadeira com a minha cara. O que eu fiz pra merecer isso? Vai, enche logo esse negócio. É um azar, é um azar que as pessoas têm. O que eu fiz? E aí, pequenina. Tá com um cara que já andou aprontando, né? Quem que foi o pneu que você furou dessa vez? Ah, o que é esse vaca marrom? Vai encher saco de outro. O que você fez? Você acredita que hoje eu pedi um milkshake pro cara lá? O cara rico, boa pinta. Perguntou se eu não almocei, né? E eu quase chorando ali, achando que ele ia pagar meu almoço. Falei que não. Aí ele disse bem assim, ó. Pois é, então você não pode tomar, porque você não faz mal pro teu estômago. Ele fez isso com você? Mas daí você furou o pneu dele? Furei, furei, porque você sabe o que que mexe comigo aqui, ó. Tá louco, hein? E você tá muito arrumado pro meu gosto, tá vendendo onde? Eu fui numa igreja, né? Você não tá roubando, não, né? Não, eu fui na igreja, os irmãos me deram um banho lá. Colocaram umas roupas novas. Você devia ir pra lá também. Os irmãos é firmeza, né? Eles vivem falando de Jesus pra mim, me convidando pra ir pra igreja, mas eu nunca... E outra, comi uns três pratos de comida. Sério? E você tá morrendo de fome, porque você não vai lá comigo? Ah, porque eles vão querer que eu vou lá sempre. E às vezes eu não quero ir, sabe? Mas eu deveria ir, mas às vezes eu não quero. Mas eu vou lá, vou lá filar uma boia com você. Ah, não é só filar boia, né? Pô, a gente escuta aí uma palavra boa, né? A gente tá nesse caminho aí, ó. E outra, sabe o que eles fizeram? Me ofereceram um lugar pra mim. Pra mim ficar, se eu quiser sair daqui. E aonde que é esse lugar? É uma clínica de recuperação. Pra me recuperar, eu acho que eu vou ir. Pô, mas você não é louco! Que louco! É clínica pra se recuperar, sair desse mundo que a gente tá aí, ó. Né? Que a gente é dependente dos negócios, você sabe? Me envolve no agente. Dependente é você. Eu não sou dependente de nada, não. Então, mas eu sou, né? E aí eu tô na rua por causa disso. Mas eu vou... Eu vou ir lá. Eu vou sair. Você não vai mais me ver aqui, não. Olha aí como que eu tô. Olha a minha roupa. Ah, você vai me abandonar então, né? Não, eu não vou te abandonar. Achei que você era meu parceiro. Não, eu não vou te abandonar. Eu quero que você vá junto, pô. Beleza, então... Vamos junto comigo. Amanhã eu vou passar aqui com os irmãos. E vamos pegar você pra você ir lá tomar um banho. Não quero você ir lá com o marrom. Não tem mais coisa pra fazer. Ah, daí você tá com o seu joelho preto aí e não sabe por quê. Encher o saco de outro cara. Ó, amanhã eu vou vir aqui. Vai lá com o marrom. Falou, ó, não fique furando... Vai cuidar do céu os carros, vai. Não fique furando o pneu dos outros não, viu? Vai cuidar do céu os carros. Você deve ter alguma... Alguma... Alguma parceria com o borracheiro aí, né? Não te interessa, vai cuidar da sua vida. É isso que ele trata as pessoas. O que você está fazendo aqui? Você é doida da cabeça? Eu vou chamar a polícia. Não, não. Eu não fico com você aqui nem o mundo. Não precisa. Você é louca aqui? Não precisa, você tá doida? Eu falei pra você que... Você ia se arrepender de ter me falado aquilo. Não, eu vou chamar a polícia aqui. Arrependo de falar o quê? Você tá ficando maluca? Sai da minha casa, mulher. Onde você entrou? Você entrou pela janela, né? É bonita aqui, né? Cara, sai da minha casa. Você tá ficando louca. Ó, eu só acho que você deveria mandar reforçar a segurança do seu condomínio porque foi muito fácil passar por ali. Que droga. É porque eles estão com um funcionário a menos. É por isso que eles estão tão vulneráveis. O que é isso? Tira a mão das minhas coisas. Dá isso daqui. Você tá ficando maluca, mulher? Ei, sai da minha casa. O que você tem na cabeça? Você tem um problema? Que legal. Eu vou chamar a polícia agora. Tô nem aí pra você também. Eu vou chamar a polícia. Não chamou, né? Quando eu friei o pneu do teu carro. Ei, você fez o quê? Friei o pneu do teu carro. Eu sabia que algum delinquente tinha feito alguma coisa porque toma cuidado por onde eu ando. Você é maluca da cabeça, sabia? Sabia que você deve ter um parafuso solto? Deve ser porque você tá muitos anos na rua, né? Só pode. Afinal de contas, por que você tá na rua? Ah, certeza. Deve ser maluca da cabeça. Por que você mora na rua? Porque eu vim embora de outro estado e fiquei desempregada, sabe? Nunca mais consegui emprego pra tua informação. Ah, e só por isso você acha que você tem o direito de invadir a casa das pessoas. Eu não teria invadido a sua casa se você não tivesse me humilhado. Eu não te humilhei. Porque humilhar as pessoas não é bonito, independente da condição financeira. Olha, eu não te humilhei, tá legal? Eu só fiz uma brincadeira. Eu achei que você ia levar na esportiva. Por isso que eu fiz tudo isso. Furei seu pneu, risquei seu carro. Você riscou meu carro? Atrás, aquele bem grandão branco. Você tá doida? O que você tem na cabeça? Por que você riscou meu carro? Isso não chega nem aos pesos que eu fiz com você. Vai, sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Agressão, agressão. Sai da minha casa. Eu vou voltar, tá bom? Vai voltar. Vou contratar. Eu volto. Eu volto. E aí, chefe, bem cuidado aí, hein? Ô, obrigado, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E os 10 reais? Como assim, 10 reais? Eu não sabia que... Não, você sabe. Toda vez que estaciona aqui, 10 reais. Aqui é a minha área. Não, tá bom. Pera aí. Puts, cara. Pior que eu esqueci minha carteira. Não, não vem com conversa, cara. Não vem com conversa. Você sabe que toda vez que estaciona aqui, é 10 reais. É que realmente eu esqueci, cara. Me desculpa, mas fica pra ver. A próxima, você vai dar os 10 reais, não vai? Ô, cara, que isso, velho? Guarda esse negócio aí. Que você quer tirar minha vida por 10 reais? Tá o 10 reais aqui. Ué, vai defender? Vai embora, vai. Vai embora. Entre em contato comigo, vai. Tá cheio da grana, hein? Tá pagando. Tá gostando, né? Que feio, né? Ficar usando essas coisas de brincadeira aí pra ameaçar os outros. Ah, você sabe o que é? Eu achei que lá com os irmãos tava mudando alguma coisa na tua vida. Sabe o que é de plástico? Guarda isso daí, isso vacuna. Não, é que assim, ó. Você sabe que eu preciso do dinheiro pra comer, pô. Mas por que você não pede pros outros igual eu? Mas agora me... Dá, Luciano, me devolva aqui, meu Deus. Cara, me devolve aqui. Eu que cuidei do calma, você vai ficar... Não, daqui. Ó, vou te falar uma coisa. Eu vou contar pros irmãos que vêm buscar você aqui, ó. Vou contar que você tá fazendo isso. Eles te ensinando e instruindo você no caminho de Jesus e você tá fazendo isso. E você que furou o pneu dele? Mas é por... É porque ele me humilhou. É, eu sou e falando do mal lavado, né? Não sabe por isso que você tá bem suja, né? Eu falei pra você ir lá na igreja pra tomar o banho. Tá, uma hora eu vou? Quando eu tiver mais arrumada, eu vou lá. Uma hora tá fechada lá. Tem que ser depois da uma. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.